Há um tempo atrás, eu usei esses textos para falar com vocês sobre a necessidade de aprendizado. Eu aprendi que Deus é altamente intencional. Todas as vezes que vemos alguma coisa que Ele criou, há sempre um propósito muito claro diante daquilo que Ele faz. Por mais insignificante que lhe pareça uma rocha no local, um inseto, uma folha, tudo aquilo que Deus faz, antes de fazer, por trás está uma intenção, um propósito a ser alcançado. Se nós entendemos que o êxito de Jesus ao passar por esta terra tinha a ver com a intenção daquilo que Ele fazia, Ele era alguém que não fazia nada por acaso. Sempre atendia a uma agenda, um cronograma, e por isso Ele obtinha sucesso. Nós estamos num culto de campanha, eu estou voltando de Israel. E todas as vezes que eu me deparo com uma situação de aprendizado, eu procuro retirar o máximo possível. E do guia que estava comigo, ele me disse algo, apesar de não ser cristão, ele me disse que o êxito de Jesus estava em sempre fazer as coisas para os outros. Basicamente, você só vai encontrar uma oração feita por Jesus, em prol dEle mesmo. Se possível for, a parte de mim este cálice. Todas as outras coisas que ele fazia, sempre estava focando outras pessoas. Até para seus algozes, aqueles que o estavam crucificando, ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Era sempre para curar alguém, para ressuscitar alguém, para libertar alguém, para mudar a vida de alguém. O que me parece que a receita do sucesso de um indivíduo é melhorar a vida do outro indivíduo. Quanto mais focado eu tiver em melhorar a vida das pessoas, provavelmente mais êxito eu vou ter. Quando eu olho para uma vida que só pensa em si mesmo, parece que ela está desconectada com Jesus. Porque o propósito sempre foi o próximo. Mas eu quero que você entenda que as adversidades, elas sempre farão parte da nossa vida. E nós vamos precisar aprender com elas. Porque quando eu aprendo, não apenas eu mudo a minha vida, mas eu mudo a vida das pessoas que estão ao meu redor. O tema da minha mensagem é aprendendo com as tempestades. Porque durante as tempestades, você vai se deparar com duas situações, ou com vítimas, ou com pessoas fortes. Todas as vezes que você enfrenta uma oposição, todas as vezes que você enfrenta uma diversidade. Das duas, uma. Ou você sai dela como uma vítima, como alguém que sofreu consequências danosas, como alguém que saiu prejudicado, saiu infeliz, saiu ferido. Ou você sai como alguém que saiu mais forte, mais preparado, mais habilitado. Então todas as adversidades que vêm, elas trazem consigo, e aqui eu separei quatro. Que eu vou tratar como tempestades, como ambientes, que geravam desconforto para aqueles que estavam vivendo. Vai ser rapidinho. Coloca para mim na tela, Jonas. Capítulo de número 1, verso de número 4. Vai aqui a primeira lição. Jonas 1, verso de número 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento, um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu acredito que esse é um texto muito conhecido. Porque a história do profeta, que resolve desobedecer a Deus e fugir. Ele não está muito interessado em fazer o que Deus está mandando. Porque o que Deus está pedindo ao profeta, não é aquilo que ele quer fazer. E quando ele se depara com essa situação, ele busca fugir. Mas fugir para onde? A Bíblia nos diz de onde fugiríamos da face do Senhor. Se fizermos nossa morada nas estrelas, de lá ele nos derrubaria. Mas o profeta não está satisfeito. Jonas, ao invés de fazer o que Deus está pedindo. Ele... Mas presta atenção. Todas as vezes que alguém resolve desobedecer. Ele precisa estar preparado a lidar com as consequências da desobediência. O que normalmente nós temos tendência a chamar de castigo. Eu tenho falado isso muito para a igreja. Utilize as palavras certas. As colocações certas. E provavelmente... Provavelmente... Você vai começar a notar uma melhoria na sua vida. Quando você começa a se tornar responsável por aquilo que faz. Quando você começa a entender que toda ação gera uma reação. Você se torna mais cuidadoso. Nós estamos olhando um profeta. O Jonas. O que ele está fazendo? Ele está fugindo de Deus. Mas para fugir de Deus. Ele planeja entrar num navio. Para fugir de Deus. Ele se mistura com pessoas. Ele se aproxima de pessoas. E todas as vezes. Que um desobediente se aproxima de alguém. Essa pessoa precisa estar extremamente atenta. Por quê? Porque assim. Como uma fruta podre. Ela pode apodrecer com muito mais facilidade as demais. Um desobediente. Um desobediente. Quando entra na vida. Na família. Na rede social. Na empresa. De alguém. Ele traz consigo. Todos os prejuízos. Quando o Jonas entra no barco. O texto diz. Que o barco ameaçava a despedaçar. Por quê? Porque esse camarada entrou. Então qual é a função da tempestade? Ela veio conversar. Com alguém daquele barco. Quem? O responsável. O que aquela crise veio. É dizer para o responsável do navio. Tem alguém dentro do seu barco. Que não deveria estar aí. E se você não tomar uma decisão de tirar esse indivíduo de dentro do seu barco. Ele afunda. Quando nós vamos nos relacionar com alguém. É muito importante. Principalmente se essa pessoa está vivendo crises. Há diversidades. Eu não estou dizendo para você se afastar dessas pessoas. Eu só estou dizendo para você buscar fazer uma leitura. Porque aquilo está acontecendo. O capitão do navio. O navio é dele. Ou pelo menos ele é o responsável. Ele tem toda a sua tripulação. Ele tem toda a sua carga. Ele tem todos os passageiros. Inclusive um deles é Jonas. Mas agora. Tudo aquilo está ameaçado. Porque alguém entrou. E esse alguém não deveria estar lá. A tempestade veio. Ela era violenta. Ela está sacudindo o barco. O barco já está correndo o risco de naufragar. O capitão do navio então. Ele é responsável. E ele então começa a procurar. Ele começa. A buscar provavelmente. Alguma coisa. Que ele possa jogar fora. E a primeira coisa que ele viu. A carga. Se eu jogo a carga fora. Eu deixo o navio mais leve. Se eu deixo o navio mais leve. A probabilidade dele afundar diminui. Eu dou mais flutuabilidade para ele. Então ele pega a carga. E joga fora. Ele joga as malas fora. Ele joga tudo que ele pode jogar. Fora. Mas espera aí. O senhor não disse que o problema é Jonas? Pois é. Mas enquanto você não sabe. O que precisa jogar fora. Você corre o risco. De jogar fora aquilo que não precisava jogar. Enquanto você não consegue descobrir. O que é que está te levando para o fundo. O que é que está te prendendo. O que é que está te puxando para trás. O que é que está travando a sua vida. Você corre o risco. De perder. Coisas que não precisa perder. Ah por que que eu perdi a minha empresa. Não precisava perder. Por que que eu perdi meu casamento. Não precisava ter perdido. Por que que eu perdi meu filho. Não precisava ter perdido. Por que que eu perdi isso. Por que que eu perdi aquilo. Por que que eu perdi aquilo outro. porque no meio da crise, da tempestade eu não consegui fazer a leitura correta e eu não consegui remover da minha vida aquilo que estava me puxando para trás e quando eu não faço isso eu começo a perder coisas que eu não precisava perder ele jogou tudo fora o barco está vazio, mas vai afundar quando de repente ele vai no porão do navio e se depara com Jonas um homem dormindo ele não sabe quem ele é ele simplesmente acorda e diz para ele o que está acontecendo vamos lá no convés cara você não está notando que esse barco vai afundar vamos embora, vai clamar o seu Deus e quando ele puxa Jonas para o convés preste atenção eu já falei isso aqui na maioria das vezes queridos irmãos o que vai nos levar para o fundo nem sempre é notório nem sempre está diante dos nossos olhos às vezes o que vai destruir nosso casamento é aquilo que está no porão e não o que está no convés às vezes o que vai destruir as nossas finanças é aquilo que está no porão aquilo que vai travar a nossa intimidade com Deus e aquilo que seu pai fez e ele já morreu mas ficou aquilo no porão da sua alma na escuridão naquele lugarzinho úmido que impede que o fogo do espírito alcance por causa da umidade muitas pessoas não conseguem enxergar porque não querem ir talvez entrar nesse porão trazer a lembrança novamente aquilo que te feriu não adianta mudar para um casamento novo se não corrigir a postura que acabou com o velho não adianta trocar de emprego não adianta não se não houver uma correção se não houver uma mudança de postura e muitas vezes as pessoas não conseguem entender a crise chegou o desemprego chegou o problema chegou o que ele é? ele é uma tempestade e qual é a função? denunciar dizer para você muda dizer para você reveja seus valores seus conceitos reposicione-se mas não pessoas mudam de ambiente mas continuam com a mesma postura a nossa proposta de recomeçar aqui como igreja não tem a ver desculpa que eu fiquei basicamente 11 dias falando todos os dias 4, 5 vezes por dia por isso que a voz está assim a garganta está desse jeito então quando nós olhamos para essa situação o que nós vemos? uma tempestade o que ela quer? ela quer dizer para o capitão do navio o cara joga Jonas fora tira da sua vida isso isso o que? eu não sei eu sei o que eu tenho que jogar fora da minha vida aliás tem coisas que eu nem sei eu preciso de uma revelação de Deus de uma avaliação para descobrir o que eu tenho sabe? o que eu tenho que tirar da minha vida para esse desejo por esse tipo de coisa sair do meu coração quem é que eu preciso remover de meu ciclo de amizade que pode estar trazendo para mim esse tipo de comportamento o que é que eu preciso trazer ou retirar do meu casamento para melhorar meu convívio com minha esposa eu preciso entender que essa tempestade aqui de Jonas ela é uma tempestade que vem para denunciar ela vem para dizer ô cara entra aí na sua vida vai lá no porão vasculha pare de perder o que você não precisa perder pare de jogar fora o que você não precisa invista um pouco de tempo para vasculhar a sua vida à luz da palavra de Deus e descobrir quem participa quem não participa o que eu devo fazer o que eu não devo fazer porque muitas tempestades e crises tem apenas um propósito denuncie tira quanto mais rápido você tira presta atenção cadê o Jonas joga o Jonas fora a tempestade está aí eu jogo ou não jogo presta atenção o Jonas falou o problema sou eu ele falou para o capitão está no texto depois você lê mas ele não pulou porque ele poderia falar gente o problema da tempestade sou eu fique tranquilo que eu pulo mas não é função do problema sair da sua vida é função sua dizer eu não quero você aqui somos nós que temos que decidir o capitão do navio fica com medo de jogar é lógico que ele está com medo ele está desconfortável o que ele está pensando se a vida desse cara é tão preciosa para causar tudo isso se eu jogo ele fora corre o risco do barco afundar porque as vezes você fica com medo de terminar o namoro que já está numa idade avançada pastor se eu termino como é que eu arrumo outro ruim com ele pior sem ele pastor esse emprego é a única coisa que sobrou pare de andar por segurança e comece a viver por fé entenda que Deus quer o seu melhor fale com ele Senhor quem é esse miserável do Jona que está na minha vida troca o nome talvez não seja Jona seja Roberto Antônio sei lá eu não sei quem é a pessoa eu não sei talvez seja o Cláudio não eu quem era ah pastor meu pai seu pai sério sério pastor sabe ele fez algo comigo que eu nunca esqueci e por que que ele não pede perdão porque morreu então não vai pedir mais então pastor mas eu não consigo esquecer então morre logo que você tira isso do seu coração não tem jeito gente a postura dos outros não pode determinar a felicidade que você vai viver com Deus então tá assim de gente vivendo crise que vem pra dizer pra você joga esse Jona fora acaba com essa sociedade acaba com essa amizade sai desse grupo de internet não se mistura com esse tipo de gente na igreja porque até na igreja tem gente ruim não é você mas tem tem um tem um povo ruim e eu gosto dessas mensagens de denúncia quando a crise vem eu pergunto quem é onde é que tá fala comigo Senhor me ajuda às vezes é coisa que eu tô lendo é gente que eu tô andando e aí eu tenho que falar não ando mais não preciso falar com a pessoa lógico eu só não ando mais que não faz bem pra mim dá pra você entender isso então fala pra quem tá desolado procura o Jona isso aí segunda tempestade Marcos capítulo 4 verso 37 bota Marcos 4 37 levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o de modo que esse já ia se enchendo presta atenção aqui outra tempestade dizendo que passagem é essa? é aquela que Jesus falou por discípulos vamos dar um pulinho lá do outro lado aquele vai lá em Decapos libertar o malucão lá pelado o gadareno lembra disso? se não lembra vai ler porque tá escrito aí não sou obrigado a falar tudo presta atenção Jesus tá indo pegou o seu discípulo e botou dentro do barco o discípulo tá pensando o que? beleza aí Jesus tá com a gente moleza hein moleza nada porque ele foi dormir e o barco não era motor e o discípulo nossa chamou a gente tem um tempo aí mas tá deitadinho mas tá deitadinho mas vambora vambora e quem é que vem? tempestade se tem uma coisa que pra crente é com fartura é tempestade mal termina uma já entra a outra deu ou não é? parece que a gente vive num turbilhão porque todas elas trazem consigo seus ensinar a primeira tempestade vem como uma tempestade que vem denunciar e essa agora não tem nada de denúncia Jesus tá lá quietinho dormindo e lá vem a devastade e sacode pra lá e sacode pra cá e balança pra cá e balança pra lá um olhou pro outro e falou nós vamos morrer nesse troço e ele vai morrer dormindo quem nem vê vai nós vamos morrer nós vamos morrer nós vamos morrer nós vamos morrer Jesus disse assim ó passemos e eles estão falando vamos morrer qual é a diferença entre ele e nós? nada ele diz que nós vamos vem mas o que que a gente diz? tá difícil nós estamos numa luta tem gente que parece lutador de UFC quando não tá lutando tá treinando mas é todo dia apanhando e machucando olha só você tá rindo cuidado pode tá rindo de tudo mas olha que coisa engraçada os discípulos estão lá e de repente eles vão lá chamar Jesus aí falou mestre falou uma coisa pro senhor deu ruim porque olha só nós vamos afundar já tá decidido nós vamos afundar Jesus levantou falou pro vento cala a boca o mar menos marola piscina o vento aquietou os caras que andavam por Jesus ficavam olhando um pro outro falando assim quem é esse? muito prazer Jesus estamos andando já um tempão juntos o que que essa tempestade vem mostrar? o poder de quem anda com ele é isso tem problema na nossa vida que só vem pra tentar fazer com que nós venhamos descobrir quem é aquele que tá no barco conosco porque Jesus disse passemos ele não disse passe ele disse passemos eu vou junto com vocês o que pegar pra vocês pega pra mim quem se levantar contra vocês se levanta contra mim é isso eu vou estar com vocês tem tempestade gente que só vem pra isso e aí tem gente que perde tanta oportunidade de descobrir que fica com tanto medo que não consegue ter a experiência de descobrir que aquele que tá com você aquele que está conosco é maior do que tudo aquilo que nós vamos enfrentar tem tempestade que só vem pra isso só pra mostrar o quão grande é o nosso Deus a maioria delas fala sério gente é o mesmo motivo que Davi enfrentou Golias por que que Davi enfrentou Golias sabe por que porque ele matou leão e urso foi por isso ele falou pro Saúl que foi por causa disso Saúl falou garoto não vai rolar o cara é grande tu notou que o cara é grande guerreiro grandão fortão o cara tem escudo o que que tu tem uma tiradeirazinha Davi falou não não peraí uma coisa fala uma coisa pro senhor eu tava pra sentar nas ovelhas do papai certa ocasião e aí veio um leãozão lá falou vou pegar uma ovelha eu falei não mexe que eu vou ele com ovelha do papai nem minha é de papai mas papai deixou comigo e eu vou não pega não o leão falou vou pegar Davi falou então pega que eu revento você matei o leão depois vem o urso que tava desavisado matei o urso então vou falar pra você eu mato esse gigante deixa eu falar uma coisa pra você quantos leões e urso você já enfrentou na sua vida qual deles que te destruiu então não é esse que você tá enfrentando hoje que vai te destruir porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus pra te dar vitória hoje é assim que funciona tem tempestade que só vem pra mostrar pra nós se eu desse oportunidade agora tava assim de gente pra falar ah pastor sofri pra caramba em 1900 quase morri mas Deus me salvou já tive três câncer e não morri e não sei o que já fui atropelado já fui isso já fui aquilo já fui aquilo já sofri isso já fui achei que minha vida acabou e olha eu aí porque tem tempestade que só vem pra isso ela não vem pra denunciar não é porque você tá em pecado tá fugindo às vezes você tá maneiro ó o discípulo tava lá Jesus falou vamos pro outro lado ele falou claro mas o Jonah falou não vou e a tempestade do Jonah vem pra denunciar tem desobediência aqui? sim ou não? sim ou não? não nessa aqui do barquinho tem ou não? então tem tempestade pra obedientes também que não tem uns malucos aí dizendo que só sofre quem tá em pecado aí você não tá e fica caçando nossa 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 o que que eu tenho que parar de bater Jonah? cadê Jonah? 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 e Deus tá falando não é essa trocou de tempestade avança o Jonah é na outra velho testamento você já tá no novo essa aqui não é pra que você tá em pecado é porque eu quero te fazer crescer quero fazer com que você descubra o quão poderoso eu sou na sua vida eu vou me levantar no meio da tempestade vou dizer cala a boca porque quem tá aqui dentro tá comigo pronto e acabou então tem tempestade que é desse jeito gente pare de achar nós viemos de uma cultura esquisita tudo que o divino tá sofrendo caça pecado olha não parece um caça fantasma o que que você fez? eu não tô desempregado desobediência você não é desimista rapaz não sou agora porque tô desempregado então tem alguma coisa abre esse coração que pecado tem? e você sai caçando cadê Jona? cadê Jona? cadê Jona? cadê Jona? e Deus diz não é Jona não é Jona não é Jona atualiza essa mente sua tá assim de gente então tem tempestade que é desse tá um montão de gente eu por exemplo tem um montão de tempestade que eu já enfrentei que era só pra demonstrar o poder mas também tem uma tempestade que era pra tirar o Jona já tirei muita gente na minha vida louvado seja Deus tô falando sério ó, eu trabalhava numa empresa que se Deus não me mandasse embora eu tava lá até hoje perto do lugar que eu gostava e pagava três salários ô que beleza criei minha família com três salários era uma maravilha mas Deus precisou tirar aquilo aquilo era um Jona que atrasava a minha vida quando me mandaram embora pensa num cara chorando meu Deus o que vai ser na minha vida? eu imagino Deus olhando você é uma besta mesmo se eu olhar se eu tô preparado e eu lá cheio de medo cheio de medo então não tem jeito não tem que aprender com essa tempestade tem que aprender tempestade não vem só pra desobediente não os caras estavam lá Jesus falou vamos ele falou e Jesus foi fazer o que? dormir não podia estar acordado que aí eles falavam logo lá Jesus só mandou um navio e a tempestade Jesus falava de longe raja fora mas não a tempestade chegou e tal ele não acordou devia estar todo molhado pra mim ele tava acordado tava fingindo pra mim tava que subaco já tá enchendo quase fundando como é que ele vai estar dormindo eu imaginei ele lá alguém falou acorda Jesus ele só abriu o olho falou qual é? hoje nós vamos morrer ele vai morrer nada pera um pouquinho que eu vou falar com você quem é o problema? o vento? o vento? cala a boca Omar fica quietinho e o discípulo quem é esse? que até tem gente de 40 anos andando com Jesus quando Jesus faz alguma coisa ele diz quem é você? nossa sou um seu amigo novo acabei de chegar agora então aprenda a viver tempestade fala pra quem tá do seu lado tempestade também vem pra obediente é isso aí vamos pra terceira tempestade? Mateus 14 24 isso não define muito uma tempestade mas um ambiente bem inóspito mas o barco já estava considerável distância da terra furtigado pelas ondas porque o vento né soprava contra preste atenção na tempestade anterior Jesus diz passemos para outra margem sim ou não nessa agora Jesus falou vão vocês que eu vou depois hum por isso que o texto diz que Jesus obrigou compeliu insistiu mandou porque os caras não estavam afim de ir se da outra vez com ele foi ruim agora sem ele pastor porque que agora Jesus não vai porque é outra lição tem lugar que ele vai contigo tem outro que ele diz vai você que eu vou depois pra ver o que que você é capaz de fazer foram lá três horas da manhã tudo escuro Jesus foi andando em cima d'água num visor como é que ia tá ele literalmente tirando onda cantando Roberto Carlos esse cara sou eu imagina ele andando assim fazendo um papo conversando com as ondas de repente os discípulos estão lá tudo assustado nossa tudo escuro hoje ele mandou a gente vir não veio falou tratante é gente desde quando eu me converti estão falando que Jesus tá voltando até hoje não voltou é verdade eu tô mentindo não que ele vai voltar ele vai mas que voltou não voltou e os discípulos estão lá e voltam não voltam não voltam de repente parece um cara andando em cima d'água um holograma alguém falou ou um fantasma ó gente se você tá tudo escuro aproximadamente 3 horas da manhã tu já tá com medo desgraçado alguém parece uma imagem em cima d'água um infelite dentro do bairro era discípulo discípulo provavelmente um Judas escariote um Tomé falou ó fantasma ninguém correu não tinha onde correr também alto mar porque na maioria das vezes durante a tempestade não tem rota de fuga você tem que enfrentar tempestade não é pra te destruir nem pra você fugir é pra que você veja o que Deus é capaz de fazer ou o que você é capaz de fazer porque na anterior quem fez foi Jesus e nessa tá ventando 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 ó ventando ventando Pedro aí é Jesus mesmo pô deixa eu andar em cima d'água pô tô a finção de de andar tá vendo ele é ele mesmo né eu vou aí porque tem tempestade crise que não é pra Deus agir é pra você agir e experimentar o que ele pode fazer você lembra o Moisés o Moisés é um cara maneiro sim ou não um cara de oração não era pô o cara maneiro quando o faraó vem pegar ele ele vai orar ao joelhinho dele Senhor Deus falou assim melhor levantar filho que o faraó já tá chegando você não tem um negócio aí na mão toca aí meu filho vai embora tem a ver comigo não tem a ver com você muitas crises que nós estamos vivendo elas só vêm porque Deus quer criar em nós um poder de reação o que Deus tá querendo dizer é ô acorda pare de pedir pra eu fazer alguma coisa porque o que tem que fazer eu já fiz eu dei a garantia pra você agora tá na hora de você agir nós temos que entender isso essa é uma tempestade que vem pra que Pedro e eu gosto disso porque ele é único tem doze camaradas dentro do barco mas só ele vai sair isso é bem legal talvez não seja muito agradável ver no meio de doze discípulos apenas um ter coragem de olhar pra aquela situação e dizer isso é uma oportunidade que eu tenho de viver o sobrenatural eu vou andar sobre as águas eu vou caminhar sobre elas mas e os outros? não é problema meu eu sei que eu quero Jesus deixa eu andar sobre as águas Jesus falou vem querido não faz sentido Jesus fazer isso gente o que que tinha lá onde Jesus estava? nada Jesus está indo pra onde? pro barco o que que Jesus deveria ter falado pra Pedro? me espera aí que eu já estou indo não faz sentido você vir aqui Pedro você quer vir aqui fazer o que? eu quero ir aí viver o sobrenatural e pronto eu quero experimentar isso gente tem tempestade que vem na nossa vida só pra que nós venhamos conseguir forças pra tomarmos decisões que não tomaríamos e pior paramos de criar essa linha de uniformização fazer o que todo mundo faz pensar o que todo mundo pensa que o grande desafio de viver com Jesus é entender que ele foi um cara ordinário e um cara extraordinário essa foi a grande dificuldade do povo que viveu com ele naquela época e hoje durante 30 anos ele vive uma vida ordinária comum quando ele chega em Cana da Galiléia ele faz um milagre e ali começa a nascer um Jesus extra ordinário alguém que fazia coisas que ninguém fazia que agia como ninguém agia sabe qual é o problema? o Jesus que a maioria das pessoas vivem é o ordinário é o comum é aquele que é filho de Maria é filho de José seus irmãos estão ali morava naquela casa da esquina tem crise que vem para mostrar que nós podemos através delas ter as oportunidades de viver com ele coisas extraordinárias eu já cansei de falar isso aqui mas num culto como esse imagine que essa passagem aconteceu ontem terça-feira e hoje o culto está acontecendo e eu fosse um dos onze discípulos que fiquei no barco e eu diria para toda a igreja dizia gente deixa eu falar uma coisa para vocês ontem eu estava no barco e eu vi dois homens andando sobre as águas mas o Alexandre poderia se levantar aqui dentro da igreja e dizer passou empresta o microfone e ele poderia dizer gente só para ficar registrado um dos dois homens era eu fui eu que saí junto com Jesus porque quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros e quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo a questão é quem você quer ser é isso é a hora de agir todos estavam com medo inclusive Pedro não foi fácil pastor como é que o senhor disse que ele está com medo se ele saiu ele esboça isso quando está chegando ele começa a afundar Jesus diz para ele homem de pouca fé segura aqui então a terceira tempestade ela vem como a oportunidade de nós fazermos a primeira é uma que denuncia joga fora aquilo que está te levando para o fundo a segunda é aquela que te dá oportunidade de ver Deus agir a seu respeito a terceira é aquela que dá oportunidade de você agir a seu respeito é assim e agora a última é atos dos apóstolos e eu deixei a pior por último capítulo 27 verso 18 e depois do 18 nós vamos ao 41 e o 44 vamos ao 18 vamos ao 18 no dia seguinte sendo violentamente castigado pela tempestade começaram a lançar fora a carga o mesmo padrão da primeira tempestade trazer alívio coloca para 1041 mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo a proa encravou-se e ficou imóvel e a popa foi quebrada violentamente das ondas ou pelas ondas verso 44 outros teriam que que salvasse em tábuas ou em pedaços do navio dessa forma todos quantos chegaram a salvo em presta atenção na quarta tempestade ela foi a que durou mais tempo nesse navio está o apóstolo Paulo fizeram manobras esconderam-se atrás de ilhas esperaram alguns dias para ver se a tempestade cessaria ela não cessou quando tentaram navegar um pouco mais nós vimos que o navio encalhou e as ondas nele encalhadas começaram a bater de uma tal forma que ele se rompeu bom o navio do capitão ele jogou Jonas e foi embora em direção a Tarsis a Espanha o barco de Marcos capítulo 4 a partir do verso 35 Jesus repreende o vento e o mar e fica tudo certo Mateus 14 a partir do 22 é a terceira tempestade onde Pedro anda sobre as águas e assim que Jesus pisa no barco o vento vai embora mas a última tempestade não foi legal para o barco ele naufragou ele se despedaçou mas o texto diz que as pessoas que estavam no barco presas aos destroços conseguiram chegar na areia e ninguém morreu a Bíblia está me dizendo que tem tempestades que não adianta jogar fora que o Senhor não vai se levantar para acalmá-la que não é a sua decisão assertiva que vai fazer ela passar porque ela vai afundar o barco vai afundar o ente querido vai morrer a empresa vai fechar o casamento vai virar divórcio o filho pode caminhar para um caminho que não deve tem tempestades que elas são extremamente prejudiciais danosas mas o que ainda essa tempestade me mostra é que ninguém morreu e aqui não estou falando simplesmente de morte física não a nossa ótica a respeito da Bíblia nós temos muito que aprender eu acabei de chegar de um lugar que o dia começa na noite sim para os judeus o dia não pode começar de dia e terminar a noite ele tem que começar de noite e terminar de dia porque o senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz não faz sentido um dia que começa com dia e termina com noite ele tem que começar com noite e terminar com dia quando nós começamos a mudar nossa mente nós vamos descobrindo a grandeza do que ele deseja realizar essa tempestade para mim é a tempestade que originou o nome da nossa igreja a oportunidade que Deus nos dá de um recomeço de olhar para os destroços do nosso casamento para olhar dos destroços de nossa vida emocional para olhar dos destroços de nossas decepções mas saber que nós seguramos sabe literalmente numa tábua de salvação e chegamos até a praia com a possibilidade de vivermos em Deus por sua misericórdia uma nova fase mas uma nova fase como uma pessoa nova por quê? porque a tempestade ela afundou meu navio mas ela não tirou a minha vida ela me deu a oportunidade de viver uma nova experiência é muito importante nós entendermos isso uma nova oportunidade concedida antes de ser aproveitada irmãos é preciso que faça uma revisão no que aconteceu para que nós vivenciássemos isso pois isso que tirou Ezequias do buraco porque é que nós estamos aqui porque nossos pais viraram as costas para Deus apagaram a lâmpada não queimaram incenso nem ofereceram holocausto ao Deus de Israel agora eu estou resolvido a fazer uma aliança eu quero uma nova oportunidade mas para tomar uma postura diferente vamos sair daqui primeiro para fazer uma leitura que tempestade eu estou vivendo eu não vou pedir para você levantar a mão mas a maioria de nós sempre estamos envoltos numa tempestade pastor eu acho que a minha é a oportunidade de achar o Jonas que aliás até tem gente que já sabe quem é ou onde o Jonas está mas tem medo de jogar ele fora outro já diz nada pastor essa aí é porque Deus vai se levantar a meu favor beleza você vai ver a mão de Deus pastor a minha eu acho que não tem nada a ver com Deus que eu estou esperando ele agir há tanto tempo que hoje eu descobri que quem tem que agir não é ele sou eu ô pastor a minha acabou com o meu barco eu garrei numa ripa não foi nem numa tábua só tinha um pedacinho pois é eu não sei eu só sei de uma coisa você não está nesse mundo para perder você vem aqui para ganhar posso ouvir um amém isso aí nós viemos aqui para ganhar um amém amém E aí